Com o prolongamento da pandemia, o ano de 2021 vem nos impondo vários testes e provas. Os governos estão trabalhando para garantir os serviços de saúde e conter o desemprego. E nós também temos de fazer a nossa parte. Além de zelar pelo bem-estar de quem é próximo, precisamos manter os cuidados e não esperar que o governo faça tudo. Com pequenas atitudes, podemos fazer o dia a dia ser melhor na comunidade em que vivemos. Ajudar quem está numa situação mais difícil é uma das formas. Um prato de comida ou um apoio às organizações sociais faz toda a diferença aos mais necessitados. Isso é cuidado com o próximo, é cidadania, é caridade. Os governos têm de cuidar das pessoas, atuar nas áreas essenciais, viabilizar políticas públicas eficientes. Mas sozinhos não dão conta de tudo, especialmente num momento como o atual. Vamos somar esforços para construir espaços de solidariedade ao redor. Vamos fortalecer uns aos outros e ajudar a construir uma cidade, um Estado e um Brasil melhor. Legenda Adriana Zanotto